Música 25 de junho de 2024, mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, voltai-vos àquele que é o vosso único caminho, verdade e vida. Não sejais escravos do demônio, sois livres para ser-lhes do Senhor. Com vossos exemplos e palavras, testemunhai a todos que estáis do mundo, mas não sois do mundo. Confiai em Jesus, a humanidade caminha para o abismo da autodestruição, porque os homens se afastaram do Criador. Os poderosos deste mundo se unirão e agirão contra o povo de Deus. Não desanimeis, buscai forças na oração e na Eucaristia. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim vencerão. Eu sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Aconteça o que acontecer, não vos afasteis da igreja do meu Jesus. Depois de toda a tribulação, a vitória virá para a igreja católica, única igreja do meu filho Jesus. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermetido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém.